Você é o mais procurado, Marco, você é o alvo maior agora do campeonato, você é o alvo. Eu acho que nem tanto, eu nem concordo com isso, o Quintinho, que ele venha a ser o alvo. Eu tô de sacanagem, o alvo assim, de sacanagem, todo mundo assim, pô, aí busca, tu vai buscar ele que eu tô falando. A gente tem que reconhecer, a gente tem que reconhecer a habilidade dele de piloto, ah, vai ser um 2012, ele piloto melhor do que talvez todos nós por enquanto. A gente tem que melhorar pra chegar no nível dele, mas na corrida acontecem coisas que a gente sabe que não é da nossa pilotagem e outras que acontecem com a nossa pilotagem. É igual aquele lado da volta que você deu lá. Aí fica todo mundo, aí fica todo mundo aqui dizendo que quando dá um totó atrás é lag. Isso não é, isso não é, isso a gente tá vendo que não é, a gente tá vendo que não é dessa forma. Então assim, ou a gente tenta ser o mais possível, a gente sabe. Olá, Marilene. Opa, é o máximo possível, é. É o máximo possível. Cheguei, cheguei. E a gente já... E outra coisa.